Replay, mano! Chegou a Season 2 Reload e com ela uma nova arma. Pra você desbloquear ela, você vem na parte de desafios, onde você vai ter o desafio semanal. Na quinta semana, a SOA Subverter, você precisa fazer 5 desafios da semana. Eu fiz no Zombies hoje com a galera em live, então basta você escolher onde você quer jogar, Multiplayer, Battle Royale ou Zombies. Eu fiz no Zombies bem da hora, você faz rapidinho, libera ela. Upei também no máximo no Zombies e essa arma é muito forte, é muito boa. Ela tá dentro do meta, vou trazer uma partida pra você ver como ela mata rápido. E aqui é a classe dela, nossa querida Subverter. Eu utilizei o Grande Freio Cassius com empunhadura pesada, cano longo, dozer, carregador de 50 e a mira Jack Glass. Caso você tenha um pouquinho de dificuldade de recuo visual, você tira essa lente e coloca um acessório pra te ajudar ainda mais no controle do recuo. Pode ser a pesada ou pode ser também um cabo. Cabo seria a opção de você utilizar a Salto 90. Se você não curte muito o Ironsight dela, é até razoável um Ironsight Clean. Lembra muito a Basp, você vai ficar com ela na mão. Mas eu jogo demais os teclados, eu preferi utilizar ela com a Jack Glass. Mas depois eu vou dar uma chance pra ela e vou utilizar ela com o nosso querido, maravilhoso, Coronha, no lugar da lente, porque ela fica mais laser. Você pode ver, praticamente ela não treme. Mas no vídeo de hoje eu utilizei ela com o Jack Glasses. E tá aqui, foi essa classe que eu utilizei para o vídeo de hoje. Confira essa partida insana, Season 2 Reload, com a nova SO Subverter. Dito todo Zecadinhos, vamos conferir a partida. ZRK melhorou a DS. Ficou mais lisa. Ficou mais lisinha. Comprar nossa roupa. Estamos com ela aqui, vamos embora, caçada. Vamos pegar uma posição melhor pra tretar, porque ela ali estava no high ground, né? Soldado inimigo chegando. O que é que ele deu a volta? O que é que ele deu a volta? Não consigo citar o cara. O que é que ele deu a volta? O que é que ele deu a volta? Eles não estão mais rastreando você. Você despistou eles. É, é alguma coisa. Não podemos descartá-la. Eu já mudei um pouco a minha posição sobre ela. Eu já mudei minha posição sobre a ela. De verdade, como eu já mudei. O gás está por perto. Realocando a zona segura. Está rasgando e machucando. E aí, HD? Beleza? Está rasgando. Vou pegar o nosso loaders, né? Ai, morri. Cancela! Não tem como cancelar, não, essa bosta? Você está perdendo o terreno. Agiliza! A arma tem o mel. A arma tem o mel. Agora, para muita longa distância, ela já samba um pouquinho, mano. Talvez se eu tirar essa mira, se a mira dela não for tão poluída, eu tirar essa mira e colocar um item que melhore ainda o recuo dela para longe, sabe? Pode ser que seja uma saída. Por que é que vamos pegar esse fedorento camperando aí? Fiz aí. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Está doendo, 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 está doendo. Está mais ali, não. Porque a granada foi na cabeça dele. Porra, vamos na loja aqui comprar uns Vanty, velho. Nem estou com o meu loaders ainda. Estou sem perk, estou com uns perk bizarro aí. Alvos da caçada marcados. Mata todos eles. Entrega de armamento seguindo para aí. Vem embora. Eu não testei o Ironsight ainda dela. Vamos testar daqui a pouco. Ah, ele morreu. Tem o tempo dele matar ainda, velho. Está uma porra. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Liquidação ativa. Pensos da estação de compras reduzidos. Nem vi que tinha dado tempo de ter matado. Eu já estava correndo para cima do outro. Para dois Vanty aqui agora. Três. O cara está lá ainda, mano. Combustível do Vanty acabando. Voltando para trás. Gás se aproximando. Estou metido lá da PQP do outro lado do planeta. É... Como é que eu vou atravessar agora? Tem um balão ali. É a minha única saída. Vou pegar esse balão e vamos embora. Caralho, passou um cara de Ghost ali. Passou um maluco de Ghost ali. Vocês viram? Não pegou no meu Vanty. O cara passando bem desconfiado ali. Caralho, com um spray eu ia levar dois caboclo? Caralho, com um spray eu ia levar dois caboclo? Que arminha gostosa, rapaz. Caralho, com um spray eu ia levar dois caboclo. Que arminha mais gostosa. Quem campera merece tomar stun na boca, meu rei. Pega, mano. Por que não quer pegar? Pegou. Pega, mano. Pega, mano. Vamos parar, Lara. Opa, tem um cara ali, vamos investigar Faz 30 segundos que o gás abrir Apenas eu tá querendo pegar esses caras na rotação Castigando na sua área Mano, eu peguei os dois, what the fuck? Sério? Acho que eu levei os dois, que eu tava com 8 kills ou 9 Eu levei os dois, acho Cara atrasado, mano Oh, meu Deus Você veio curiar o que, rapaz? Será que você veio curiar, meu rei? Vou pegar esse troço aqui e vazar Que porra é essa, hein? Ok Quando eu mato, aparece aquilo, mano Entrega de armamento aliada a caminho Ah, é tipo Se ele tá com um pacote de remobilização É aquilo, é? Se ele tava com aquele pacotinho de voltar Aí dá aquele apito Mas tá fechado o gulag, como é que ele voltou? Preciso de smoke Preciso de smoke Eu tenho que fazer uma flecha em mim ali Estação de compra aliada mobilizada Estação de compra mobilizável disponível Combustível do VANT acabando Bom dedo pra baixo Já passou, né? Atenção! O que é isso? 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 A nova arma é muito meta, meus amigos O que é isso? O que é isso? O que é isso?